Olá, tudo bom? Nós passamos um bom tempo pensando em uma forma de fazer uma mega doação de alimentos para alguns projetos sociais aqui do Rio de Janeiro. E junto com essa doação a gente gostaria também de fazer um torteio com alguns super prêmios que nós temos aqui para quem participar dessa brincadeira, digamos assim. Afinal, vamos rodar o Brasil atrás de histórias como essa. Então, por que não começar fazendo a diferença por aqui? Pensamos e pensamos até que finalmente tivemos uma grande ideia. Decidimos criar a rifa do bem. Uma rifa onde todos os participantes já são ganhadores. Peraí que a gente vai te explicar como funciona. É que participando da rifa do bem você pode ganhar um desses super prêmios. No primeiro prêmio nós temos uma Smart TV LG 47 LED 3D com controle Smart Magic mais 4 óculos 3D. No segundo prêmio nós temos um iPhone 6 64 GB, mais um carregador, mais um fone de ouvido. E no terceiro prêmio nós temos um PS3 com dois controles, mais seis jogos, entre eles Watch Dogs, The Last Champions e Call of Duty. Não falei que era um super prêmios, mas peraí que a gente nem chegou na parte social da rifa. Com o valor arrecadado pelas rifas, nós vamos doar R$ 1.500,00 em alimentos. Divididos para três projetos sociais, R$ 500,00 para cada. Esta doação é um compromisso que estamos firmando com vocês. Agora, se vocês nos ajudarem mesmo e conseguirmos vender todos os números dessa rifa, nós iremos dobrar o valor das doações. Serão R$ 3.000,00 em alimentos, divididos para seis instituições, sendo uma delas de causa animal. Aí sim vai ser bonito de se ver. Nós não falamos que todos os participantes já eram ganhadores? Além dos prêmios do sorteio e da doação para as instituições, o valor restante da venda dos números vai nos ajudar bastante nas adaptações para fazer da nossa Kombi do nosso lado. E para participar disso tudo é muito fácil. Basta entrar em contato para garantir o seu número. Cada número está custando apenas R$ 20,00. E não tem nada de sorteio demorado, não. O sorteio já está marcado para o dia 18 de maio e será realizado pela Loteria Federal. É isso, galera. Contamos com a ajuda de todos vocês e temos certeza que a rifa do bem será um sucesso. Desde já a gente agradece ao pessoal que vai comprar os números, ao pessoal que vai ajudar a gente também a vender esses números que a gente vai precisar da ajuda de vocês. E principalmente a você que assistiu o vídeo e vai compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas que possam participar dessa nossa ação social. A gente conta com a ajuda de todos vocês. Valeu, muito obrigado.